Bem-vindos à década de 1950 a 1959. Estamos no ano de 1956, falando desse grande poeta, ator, cômico, músico, compositor, Adoniram Barbosa, que a gente vai conversar hoje sobre a música que muitos de vocês não conhecem, chama Apaga o Fogo Mané. O nome dele é João Rubinato, mais conhecido como Adoniram Barbosa. Ele nasceu em 1910 na cidade de Valinhos, aqui no estado de São Paulo, e morreu na cidade de São Paulo no ano de 1982, com 72 anos de idade. Ele foi compositor, cantor, humorista, ator, mas abandonou a escola muito cedo, pois não gostava de estudar. Ele precisava mesmo trabalhar para ajudar a família, pois ele tinha sete irmãos, era uma família numerosa. E os Rubinato, né, viviam mudando de cidade, eles moravam em Valinhos, Jundiaí, Santo André, e finalmente foram para São Paulo em busca de oportunidades. Pensou assim, com o nome João Rubinato, eu não vou ter futuro nenhum. Ele queria estar no rádio, ele queria estar no teatro, e ele falou, esse nome é muito ruim. Então, com 22 anos, ele empresta o nome de Adoniram, de um amigo que trabalhava com ele no Correio, e Barbosa, de um companheiro boêmio, Luiz Barbosa, um cantor de samba do Rio de Janeiro. Persistente, por fim, ele é aprovado cantando o belo samba de Noel Rosa, Filosofia, que lhe abre as portas das rádios, e ao mesmo tempo serve como mote para suas composições futuras. Os sambistas da época sempre procuraram dignificar sua arte com um tom sublime, o emprego da segunda pessoa e o tom elevado de suas letras. Porém, a situação econômica da maioria das pessoas naquela época era extremamente miserável. Tudo era uma necessidade urgente, pois oportunidades de ascensão social eram praticamente nenhumas, e surge muito forte aquele conceito da malandragem. Aproveitando-se da linguagem popular paulistana, as músicas dele são o retrato exato da maioria das pessoas da época. Ou seja, ele falava a linguagem do povo, os despejados das favelas, os engraxates, a mulher submissa que se revolta e abandona a casa, que é o caso da nossa música, o homem solitário e outros, num humor que descreve as cenas do cotidiano. É muito legal as suas histórias, e você vai conhecer muita história aqui com a gente. Nos últimos anos de vida, com efisema avançado, no caso do cigarro, da bebida, mas na verdade ele acabou morrendo de câncer. E a impossibilidade de sair de casa pela noite, o sambista dedica-se menos às composições e inventa para si mesmo uma pequena arte. Tudo que o Adelina achava, que ele estava caminhando na rua, um pedaço de arame, uma garrafa vazia, uma lata, ele levava. Chegava lá, ele recortava, retorcia as coisas e fazia. Tanto que ele fez algumas bicicletas, uma delas eu tenho. Ele tinha um parquinho que funcionava a roda gigante e tudo. Tinha o trem das 11 e andava no trilho. Tá bom, mas para aí. Onde é que você quer ir, meu senhor? Esse é o fim da linha. Esse trenzinho eu faço assim, nos dias que eu não tenho que fazer, sábado, domingo. Segunda, terça? Não, segunda, terça, quase eu trabalho. Aos sábados, aos domingos, eu me ponho aqui na minha oficina e faço trenzinho. Isso aqui é engenharia mental. Vem aqui um inimigo e fala assim, é de débio mental. Ele tá certo, é de coisa de louco. Só um louco faz isso. Só um louco faz isso que eu faço em casa. Sem ferramenta, sem nada. Fazer a mão na orelhada. Só um loucão. E eu faço, só um loucão mesmo. Em 1950, ele foi eleito o melhor intérprete cômico do rádio paulista. Nessa década, suas composições musicais obtêm grande sucesso. Podemos afirmar que Adorirã Barbosa é o mais autento representante do samba paulista. Título referendado em 1965, quando a sua composição Trem das Onze, interpretada pelos Demônios da Garoa, ganha o Carnaval Carioca. Seu grande parceiro, Oswaldo Mollis, muito conhecido também, foi essencial na criação do seu estilo, da sua temática, da sua estética. Como, por exemplo, o personagem Charutinho, da radiopeça História das Malocas, que era apresentada na Rede Record. Esse foi meu grande amigo. Morreu, coitado. Esse cara não existe outro igual. Nunca mais vai aparecer outro igual Oswaldo Mollis. O cara é 100%. Dona Irã e Mollis arambuçou. Um completava o outro. Se você quiser conhecer um pouco mais, eu recomendo que vocês assistam o documentário do Adolirã, chamado Por Toda a Minha Vida, bem como o filme agora, recente, de 2018, do diretor Pedro Serrano, Adolirã. Meu nome é João Rubinato. Qual que era o momento da história? Foi o primeiro ano do governo do presidente Juscelino Kubitschek. Ele precisava colocar rapidamente em prática aquele plano de ação 50 anos em 5. Marca do desenvolvimento econômico social do Brasil. A letra dessa música relata a falta de amor por parte da Inês, pela vida que estava levando ao lado do Mané. Por outro lado, parece que o Mané vivia um conto de fadas ao lado da sua amada. A Inês decidiu dar uma desculpa esfarrapada para sair de casa. Mané, desesperado à procura em todos os lugares, pois nem imaginava dessa realidade. Quando volta para casa, encontra uma folha de papel e então vê o seu mundo cair. Pois, bom, é melhor você ouvir na própria música do Adolirã, por que a Inês pede para ele apagar o fogo, Mané. Mas essa música tem uma história interessante, que eu faço com a moçada de hoje. Na maioria das vezes, ninguém acerta. Vamos ver se você vai acertar. Vamos fazer aqui essa mesma história. É o seguinte, me diga, no final da música, me diga por que o Mané pôs água para esquentar. Vai pensando. Depois de tocar e cantar, a gente volta a falar desse assunto, tá? Mas presta atenção, vamos lá. E nem saiu dizendo que ia comprar pavio pro Lampião. Pode me esperar, Mané, eu já volto já. Acendi o fogão, botei água para esquentar. E fui para o portão, só para ver e nem chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui para a rua, feito louco, para saber o que aconteceu. Procurei na central, procurei no hospital, hoje a vez. Olhei a cidade inteira, mas não me encontrei, Inês. Voltei para casa demais. O que Deus me fez, não se faz. Ir no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel, inscrito assim. E então, aquela pergunta que eu deixei antes, né? Por que que o Mané pôs água para esquentar? Você não vai me falar que foi para fazer um café ou um chá, né? Mas, na verdade, foi para tomar banho. Como podemos concluir disso? É. Se ela for comprar pavio para o Lampião, é porque provavelmente na casa não tem energia elétrica. Note que praticamente em todas as músicas do Adoniram, sempre tem alguma emoção. Geralmente é tristeza que toca a nossa alma e o nosso coração. Música